Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vlog Decidi gravar a minha semana inteira pra esse vídeo Já tem um tempinho que eu tô com esses planos, né? Pra mostrar um pouquinho mais a minha rotina As coisas que eu faço, além de ler, né? Então, resolvi começar hoje Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro Eu ainda estou de pijama E estou com um humor meio ruim, sabe? Eu tô irritada E aí hoje eu tinha que gravar algumas coisas Só que eu não gosto de gravar quando eu tô de mau humor Porque não fica bom Eu fico estressada E aí o vídeo fica uma porcaria E aí eu não tô afim de fazer isso Então, o que eu vou fazer, né? Os planos pra hoje Eu vou dar uma geralzinha aqui na casa Porque aí quando a casa tá limpa Eu consigo me sentir um pouco mais tranquila, né? É uma coisa a menos pra eu ficar pensando E também vou editar um vídeo que eu gravei, né? Um vlog de lendo por 24 horas Porque eu queria postar ele amanhã ou quarta-feira Não sei E aí é isso que eu vou fazer Também queria ler porque hoje já é dia 26 E eu queria terminar o livro que eu tô lendo até dia 29 Então é isso Vamos seguir com o dia E ver o que eu consigo fazer O que eu tô lendo Então, fiz algumas coisas, né, mostrei aí pra vocês Já tomei dois banhos hoje porque eu não estou aguentando de calor Já tô pensando no terceiro banho Cara, já tô aqui pingando Tomei um banho antes de limpar a casa Aí assim que eu terminei de limpar a casa eu já tava passando mal de calor E aí eu tomei um segundo banho, fiz mais algumas coisas E já tô aqui derretendo de novo Já choveu, mas tá assim, um calor Parecendo que vai cair assim o mundo, né Mas enfim, eu tinha várias coisas pra falar com vocês e eu esqueci tudo Ah, lembrei, eu tinha planejado ir no cinema hoje Nem tinha comentado isso com vocês porque pensei nisso só depois Porque tem um filme que eu quero ver Que já vai sair de cartaz, já vai sair de cartaz quarta-feira E aí eu ia aproveitar pra ir hoje Porque hoje meu dia tá mais tranquilo E aí já tava assim com isso planejado, né Mas o tempo mudou Já choveu duas vezes Acho que vai chover muito mais ainda E desisti Porque a rua do cinema, né Do shopping Alaga quando cai três pingos, né Agora já deve estar alagada só com essas mini chuvas que deram E então desisti Porque senão eu ia ficar lá ilhada e ia ter que dormir no shopping Então infelizmente eu acho que eu não vou conseguir assistir esse filme Que é Todos Menos de Você Eu acho que esse é o nome É aquele clichêzinho que todo mundo assistiu e amou Não consegui assistir no cinema Não vou conseguir amanhã nem quarta-feira Então, sei lá Vou ter que esperar sair no streaming Pra poder ver E é isso Uma pena Eu deveria ser uma pessoa mais responsável agora E editar o vídeo Porque eu falei pra vocês, né Que eu tinha que editar Eu falei? Não sei Mas eu tenho que editar um vídeo pro YouTube, né De ir lendo por 24 horas E eu devia fazer isso agora Mas eu desisti, gente Eu botei essa tarefa pra amanhã Distribuí melhor as tarefas de terça-feira e quarta, né Ficou assim mais igual E aí deu pra botar isso como tarefa pra amanhã E aí hoje eu vou poder passar o resto do dia Lendo o meu livro Não o resto do dia Porque mais tarde eu tenho que sair Que hoje é aniversário da minha cunhada E... Mas enfim Dá pra continuar Dá pra continuar não Dá pra ficar lendo hoje Até a hora de sair E esse livro aqui É tipo um suspense Não é um tipo É um suspense policial, né Um romance policial E aí Ele é muito doido Ele... Eu não sei explicar, gente Olha Mas ele... Eu não sei explicar Mas ele meio que... Ao mesmo tempo que ele conta a história O narrador vai guiando a gente Como... Tivesse preparando a gente Pra ser o detetive da história também Então... É... Preparando a gente Pra gente ficar de olho nas pistas Pra gente ir tentando descobrir Se eu não me engano Tem até uma parte aqui que tem perguntas E aí você responde as perguntas Com base nas coisas que você tá suspeitando Não tenho certeza Eu acho que tem em algum momento Isso Mas tô com medo de procurar E pegar algum spoiler Até o momento Não tô gostando muito Mas eu tenho plena consciência De que eu tô lendo esse livro Há três dias E eu estou na página 34 Então... Eu sei que o problema sou eu Porque eu não consegui parar Pra engatar nessa leitura Pra conseguir me envolver Então... Vou tirar o resto do dia hoje Pra focar nisso Focar nessa leitura Pra ver o que que eu acho, né E já estou muito empolgada Porque decidi hoje Que minha próxima leitura Vai ser Duna Talvez eu já até comece nesse vlog Porque eu tenho planos de terminar esse livro Entre hoje e amanhã Então talvez eu comece Duna Nesse vlog também Não sei, vamos ver Não vou gravar vlog específico Pra Duna, tá Vai ficar só aparecendo nos vlogs Da semana mesmo Mas depois que eu terminar a leitura Se eu achar que vale a pena E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo específico Pra falar de Duna Mas é isso Já falei um monte, né Acho que eu tô aqui Há cinco minutos falando Vou ler E me livrar um pouco desse calor Talvez eu tome mais um banho Não sei Mas enfim Vou ler Vou ligar aqui o ar Pra ver se melhora a situação E mais tarde A gente se fala E aí E aí E aí Dia seguinte, terça-feira Caso vocês estejam escutando barulho de buzina Por favor, ignorem Porque é meio de pouco, é quase uma hora da tarde Eu acho É, meio de 42 E esse horário fica tudo engarrafado Então o pessoal adora buzinar Tô aqui com meu microfoninho Pra falar com vocês Que hoje, um dos meus objetivos do dia É ler esse livro Ontem eu fiquei lendo, né, um pouco Não consegui engatar na leitura Não consegui engatar na leitura Fiquei com muito sono Estava, inclusive, cogitando a possibilidade De abandonar esse livro Mas aí falei Que queria dar mais uma chance Me dei esse momento da manhã de hoje Pra ler mais um pouco E estou na página 81 Ainda falta bastante Tipo, acho que 180 e poucas páginas E comecei a gostar Estou anotando coisas Não sei se dá pra ver Estou marcando E o livro começou a ficar mais interessante É um suspense, né Policial Tem um detetive aqui E é um livro meio complicado de explicar Enfim Não sei muito bem explicar Mas basicamente O narrador desse livro Ele Ao mesmo tempo que ele narra a história Do detetive aqui do livro E vai contando pra gente o que está acontecendo Ele Busca a gente em alguns momentos E conversa com a gente E Ajuda A gente A ser um detetive E também Nos alerta Pra algumas coisas Que a gente tem que prestar atenção E no começo Foi meio chato Porque Ficava falando muito Sobre livros de suspense Como que funciona Algumas regrinhas As coisas que o leitor percebe Algumas referências Que eu não estava entendendo Então esse começo eu achei meio Cansativo E chato Mas agora Está muito interessante Porque a gente começou realmente A investigar as coisas aqui Junto com o detetive Eu estou bem no comecinho Dessa parte da investigação Mas estou começando a gostar Já estou criando algumas teorias E o livro basicamente Conta a história de um detetive Que é chamado Contratado Para fazer um serviço Num clube de caça E aí ele consegue Entrar nesse clube de caça Consegue fazer uma visita Ao clube de caça Porque ele tem alguns contatos Dentro do clube E é isso Basicamente isso Não sei quem contratou ainda Não sei pra que que contratou E não sei o que vai acontecer Mas De modo geral É isso Hoje O meu objetivo É Ler bastante Desse livro E editar o vlog De lendo Durante 24 horas Eu queria gravar Uma resenha hoje Mais algumas resenhas Na verdade E decidi que não vou fazer isso Porque realmente Eu quero priorizar A leitura Nesse momento Porque eu sabia Que se Eu continuasse lendo Do jeito que eu estava lendo Sem tentar Engatar nesse livro Não ia funcionar E eu ia acabar desistindo E provavelmente Ia desistir De uma história Boa Não sei ainda Posso estar errada Estou dando prioridade Para a leitura Nesses momentos Porque realmente Estava difícil Engatar nesse livro E mesmo a leitura Sendo um momento De lazer Na minha vida E eu tentando Encaixar ela Em momentos vagos No dia a dia Ela também É meu trabalho Não que Na verdade 90% das leituras Que eu faço São assim De lazer Eu que escolho Inclusive esse daqui Fui eu que escolhi ler Eu ganhei da editora Mas ninguém está Pedindo para eu ler Eu que quis Mas Ao mesmo tempo Eu crio Conteúdo sobre elas E se eu crio Conteúdo sobre elas Eu ganho dinheiro Nem sempre Né? Só no TikTok Mas Nem sempre também E aí Acaba Se tornando Um trabalho E uma coisa Que eu tenho Que fazer Com certa frequência E que às vezes Eu tenho que acabar Priorizando Em relação a outras coisas Né? Igual As pessoas Que vão para o trabalho E trabalham com outras coisas Enfim Vou lá fazer meu almoço E almoçar E aí Vou continuar minha leitura E talvez Editar o vlog Né? Eu preciso muito Editar esse vlog Espero não rolar mais Dia seguinte Quarta-feira Hoje Já organizei O meu dia Né? Já decidi as coisas Que eu tenho que fazer Aqui no Bujo É Eu tava com planos De gravar Uma resenha hoje Mas aí Eu consegui dar uma olhada Nas coisas que Eu me programei Para fazer Esse mês E Em março E aí Vi que não preciso gravar hoje Eu posso gravar amanhã Pra quem tem curiosidade De saber esse tipo de coisa Eu organizo As minhas Postagens As coisas que eu quero fazer Os conteúdos Com mais ou menos Um mês de antecedência Então tipo assim Estamos no final De fevereiro Eu já organizei As coisas de março Porque dessa forma Eu não fico ansiosa E aí eu consigo Ter uma noção Das coisas que eu quero fazer E aí eu meio que Me obrigo A fazer essas coisas Porque Como eu mando em mim mesma Não tem ninguém Mandando fazer nada Eu ia deixando As coisas passarem Sabe? Então dessa forma Eu consigo Me manter Assim Organizada E fazendo tudo Direitinho Mas também é bom Porque eu consigo Mexer nessas coisas Se eu quiser Não fica Assim muito Pré-estabelecido Quer dizer Fica pré-estabelecido Mas não fica engessado Eu posso mudar As coisas ao longo Do mês Mas enfim Aí eu vi Que eu não precisava Fazer isso hoje Então eu vou Só editar O vlog De lendo 24 horas Porque eu quero Postar hoje ainda Não sei se eu vou conseguir Mas eu queria fazer isso E aí é basicamente isso Também queria esvaziar Meu celular Porque tá lotado De coisa Eu tenho que esvaziar Pra gravar uns vídeos Amanhã E é isso Sobre a leitura Né gente Ontem eu priorizei A leitura Por isso que hoje Eu tô priorizando Editar o vlog Porque né Não editei nada ontem Priorizei a leitura Deu certo Mas não muito certo Cheguei na página 102 Não tô na metade do livro ainda Faltam acho que 168 páginas Alguma coisa assim Pra terminar Não sei o que eu tô achando E ao mesmo tempo Que eu gosto Eu acho Muito Não maçante Mas assim Muito Sabe Devagar Meio cansativo Não sei As coisas estão começando A ficar mais emocionantes Agora né Uma pessoa morreu E Assim Não faz parte da investigação Mas Foi uma coisa diferente Que aconteceu Mas não sei ainda Vou tentar editar O vlog O quanto antes Pra poder ler Mais um pouco hoje E é isso Eu acho que eu tinha Mais alguma coisa Pra falar com vocês hoje Mas eu não estou Lembrando de jeito nenhum Se eu lembrar Eu volto pra falar Mas a princípio Gente É isso Aparecendo aqui Com absolutamente Nenhum glamour Tirando O que a gente vai jantar Do freezer Pra avisar pra vocês Que eu consegui Fazer tudo Que eu tinha me programado Pra fazer Como um milagre Eu consegui Editar Todo o vlog De lendo Por 24 horas Subi No Canal Lá do youtube Aqui no canal No caso E já liberei Também o vídeo Porque terminei De editar tudo Já estava Na hora de liberar Já liberei E agora Vou tomar um banho Pra ir pra academia Não estou nem um pouco Afim De ir pra academia Já estava certo Eu li um pouco Eu li um pouquinho Hoje Enquanto eu esperava O vídeo subir E assim Estou gostando mais Do livro Está meio Assim Cansativo Eu reparei Eu já percebi O que me incomoda Nesse livro Na hora É porque Ai É complicado De explicar Mas O livro Tem um narrador Personagem Que é O detetive E tem Um outro Narrador Que conversa Com a gente Então Na hora Que está Na parte Do narrador Personagem Detetive Narrando A história E falando O que está Acontecendo Pra gente Eu acho Legal Mas É que na verdade Ele não fala Pra gente O que está acontecendo Ele só fala O que está acontecendo Ele só está falando Mas na parte Que entra O narrador Mesmo Que Narrador Observador Nesse caso É, sei lá Ai, não lembro Uma dessas Terminologias Técnicas Da escola Não Mas Na hora Que entra Esse outro Narrador Fica um negócio Mais técnico Sabe Ele fica Explicando Coisas De livros De suspense E às vezes Eu não estou Com paciência E às vezes Eu acho Meio desnecessário Às vezes É necessário É necessário Mas muitas Vezes É desnecessário Enfim Resumo da ópera Não sei o que Estou achando Do livro Vou tomar Meu banho E a gente Se vê Mais tarde Dia seguinte E que mudança Parece até Outra pessoa Estou aqui Fechando Minha garrafinha Porque hoje Será um dia longo De gravações Por isso Que eu estou Arrumadinha Porque hoje Eu vou gravar Alguns vídeos É Pro YouTube E outros Para as outras Redes sociais E vim aqui Dar um oi Para vocês E dizer que hoje Eu vou ficar Meio sumida Porque eu vou ficar Nessa função E vou entrar Aqui no escritório Agora Não sei nem se Vocês vão me escutar Porque Tá com ar ligado E fica um barulho horrível Mas enfim Hoje a programação Do dia É Para Esqueci Ah Vou gravar Uns três vídeos Para o Instagram E o TikTok E Vou gravar Dois vídeos Aqui para o YouTube Então Vou ficar Sumida Porque Não tem como Gravar blog E gravar as coisas Que eu preciso gravar Enfim É isso Só vim dar um oi E contar a programação Do dia Voltei gente Com muita alegria Para dizer que eu consegui Gravar Os cinco vídeos Que eu queria gravar Eu não acredito nisso E o melhor de tudo Consegui gravar No tempo determinado Eu botei que eu ia acabar Uma hora da tarde E eu acabei Meio dia e cinquenta e sete Estou muito feliz Vocês não tem noção Do milagre que isso é Porque normalmente eu falo Que eu vou acabar Ai uma hora da tarde Eu termino Cinco Então isso daqui Surreal Por favor Ignorem a bagunça Aqui atrás Tem que arrumar As coisas aqui Estão uma bagunça Ai tem uma coisa Uma novidade Para mostrar Calma ai Olha isso meu povo Meu carrinho de livros Está de volta Eu tinha falado com vocês Em outro vlog Que minha mãe Tinha conseguido Um moço Para consertar O meu carrinho E ai ele botou Esse suporte aqui Desentortou A parte que estava Entortada Não sei se vocês lembram Mas isso daqui Tinha quebrado Com o peso Dos livros Que eu tinha colocado Ai ele ficou todo Tortinho O moço desentortou E botou suporte aqui Para ele aguentar E eu Arrumei Ele todinho Eu tinha falado Que eu ia arrumar Junto com vocês Mas eu tive a ideia Para um conteúdo Nas outras redes sociais Ai eu gravei Lá né Mas está aqui Está arrumadinho Arrumei por cor Botei aqui ainda Os negócios De marca página Que eu tenho Que tem um monte E eu Botei aqui Livros Que eu quero ler Nesse ano Não estão todos Os livros Que eu quero ler Esse ano Mas Tem boa parte aqui Também não quis botar muito Para não pesar né Mas é isso Está aqui arrumado E agora Eu estou morrendo de calor Minha maquiagem Já está derretendo E Eu tenho que Estender a roupa Que eu deixei lavando Enquanto eu gravava E também Tenho que Fazer meu almoço Mas meu almoço É fácil Está tudo feito né Só tenho que Fazer meu peixinho E aí Depois disso Eu O que eu tenho que fazer? Ah Tenho que Editar E narrar Um vídeo Que eu gravei hoje né Mas Eu espero Que seja fácil E depois de fazer isso Estou livre E aí vou poder ler Porque hoje eu não vou para a academia Nem vou correr Então Então vou poder ficar lendo E a minha esperança É terminar A leitura Daquele livro Hoje Vamos ver o que acontece Gente Minha maquiagem já saiu toda Estou toda estranha Vou tirar logo de uma vez Porque Né Para quê? Essa parte Dona de casa Adoro Sinceramente Na minha humilde opinião Não tem nada melhor Do que lavar o rosto E tirar a maquiagem Grudenta da cara Embora Embora eu esteja Cheia de espinha Prefiro ficar Com as espinhas Aparecendo Do que com maquiagem Voltei gente Dia seguinte Sexta-feira Espero que vocês Estejam me escutando bem Porque o ventilador Está ligado Porque está um calor Absurdo E não tem como Ficar sem ventilador Mas hoje Eu nem falei nada Com vocês Já são 5 horas da tarde Eu passei a manhã inteira Editando um vídeo Para o Youtube E aí O resto da tarde Foi meio que se perdendo Na verdade Terminei de editar o vídeo Era umas 4 e pouca 4 e pouca 2 e pouca E aí Fiquei enrolando Mexendo no celular E agora Que eu vou ler Mais um pouquinho Ontem Eu consegui ler Mais um tanto Passei da metade Do livro E Sei lá O livro está um pouco Mais interessante Mas assim Sei É uma execução Meio esquisita Sabe Não sei muito bem O que eu estou sentindo Mas vou continuar lendo Se tiver mais alguma coisa De interessante Para mostrar para vocês Eu venho aqui falar Mas Aparentemente Só vou ficar lendo mesmo Talvez E correr mais tarde E talvez Fazer minha unha Não sei também Mas é isso Voltei gente Hoje já é domingo Eu esqueci completamente Do vlog Não gravei mais nada Mas ontem também Não fiz nada demais Eu saí de casa E hoje Eu também saí Fui para a casa da minha mãe E aí voltei para casa agora Então assim Nem tinha muita coisa Para mostrar para vocês Mas eu terminei De ler o livro Os pecados De Westhart Não gostei Eu acho que eu dou Umas duas estrelas Para ele A ideia geral dele É muito boa Eu já expliquei aqui Para vocês Sobre o que é o livro A ideia dele É muito boa A parte interativa É bem legal Olha Tem uma parte aqui Com perguntas Que você responde Muita mais ou menos A sua teoria Mas só tem essa parte aqui Que realmente é interativa O resto não é muito Eu achei A parte que o Que o narrador Que conversa com a gente Muito chata Ele assim Tinha tudo para ser legal Sabe Tem alguns momentos específicos Que funciona muito bem Mas tem outras partes Que eu não gostei Porque Tipo Sei lá No meio Da história Ele bota Alguma coisa Tipo assim Caso tal Ó Estudo de caso O quarto fechado Nesse aqui do quarto fechado Até fez um Enfim Fez sentido Porque usou isso No livro Em algum momento Mas tem algumas outras coisas Que são muito chatas Tipo A parábola de Flitcraft De Dash Dash Hiel Remnett Sei lá É muito chato Sabe Ele fica falando de outras É Outros livros De mistério Outras coisas Assim Aí Você está envolvido Na história Lá com o detetive Tentando descobrir O que aconteceu Aqui na história do livro Aí do nada entra esses estudos de caso E aí você tem que ler sobre outra coisa Com uma linguagem mais assim Diferente Aí Enfim Não gostei Eu acho que fosse Eu acho que se fosse Um livro interativo Mesmo assim Com perguntas Que fizesse você Se questionar Você observar mais algumas coisas Que tivesse esse narrador Que chamasse a atenção Da gente Para algumas coisas Sem essa parte Dos estudos de caso Sem essa parte dos exemplos Eu acho que ele ia fluir Muito melhor Eu acho que Esse negócio Assim Desses estudos Quebra muita fluidez Porque a gente está começando A se envolver Está começando a mergulhar De novo no mistério Aí vem isso do nada Sabe Não gostei muito E também vou falar para vocês Que eu não gostei muito Do plot Assim Do livro Sabe Da explicação Do mistério De como tudo acontece Eu achei tudo bem Sem graça Sabe Não teve nenhuma Reviravolta Que eu achei Uau Sensacional Então Enfim Não gostei muito não Acho que eu vou dar duas estrelas Talvez duas estrelas e meia Não sei Mas está por aí E hoje Eu vou começar A ler Duna Não vou gravar para vocês Nesse vlog Porque eu vou encerrar o vlog Aqui agora Mas vou começar Fiz até Algumas marcações Aqui em cima Não sei se vocês estão vendo Porque eu estou sem óculos Então não estou enxergando nada Fiz umas marcações Aqui em cima Separei mais ou menos 50 páginas E fazia uma marcação Porque o meu objetivo É tentar ler Mais ou menos 50 páginas Por dia Para ver se eu não demoro Tanto tempo lendo Porque esse livro aqui Eu já tentei Ler uma vez E eu sei que o começo dele É bem complicado Então Eu sei que se eu não tiver Essa ajuda Esse auxílio Assim Essa motivação diária Eu vou acabar enrolando E talvez até desistindo de novo Mas é isso gente Vou encerrar o vlog por aqui Hoje Eu acho que eu não vou fazer Nada de mais Vou só ler mesmo E talvez fazer minha unha Mas É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Eu acho que foi a primeira vez Que eu gravei a semana inteira Me conta aí O que vocês acharam Se vocês querem Que eu grave mais vlogs assim Ou se vocês preferem De um dia só Não sei Mas é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau